A bolsa está cheia, mas a mala tem espaço. Podia usar fogo contra ele. 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 A água está a sair daquele edifício. Será coisa de Poseidon? É melhor ir ver. Alguém passou por aqui. A água está a sair daquele edifício. Ai, quase consegui. Estive tão perto. De afogares, talvez. Não desbrasidos. Moron, já acabou. Para mim, não. Então vais morrer sozinho. Porque não vamos ficar aqui para pescar um cadáver. Já chega. E o destino do visionário fica pendente. Escolheria ele a vida ou sucumbiria a uma ilusão fatal? Ahem. Olá. Então, parece que há uma cidade antiga sob a areia. Mas está inundada. Subitamente surge uma Nora de lança. Sim, ok. Bem, não são catadores típicos. Disse tenho a certeza. O que é isto? Ah, eu chamo-lhe uma bolha de mergulho. Aquela é a Mark 1. A Mark 2 era a melhor, mas ficou encalhada a meio. O tubo de ar ficou preso. Vocês desceram nisso? Pois. Não esperava que uma leiga compreendesse. Porque é uma ótima ideia. Ah, desculpa. Só para lembrar. Ficaram presos lá dentro e quase se afogaram. Mas teria de ser portátil. Rótula de uma máquina, talvez? Seria preciso um filtro. Uma membrana sintética daria. Com uma mangueira e... Cápsula de ar comprimido. Martelo e pinça. O que é isto que se passa aqui? O que é... Chega aqui. Ela é uma estranha. Tens nome? Eloy. Morland. Já deixou-me o ser. Que grande idiota. Vem. Tenha um esquema original aqui comigo. Oh. Ah... Ah... Bem, espera. Eu só tenho umas questões primeiro. Tudo bem. Parceira. Parceira! Não lhe ligues. O que é tão importante lá em baixo que merece arriscar a vida? Ah... Ah... Bem... Ah... Ah... Morland, eu não estou interessada em sucata, ok? O que encontrarem por lá é vosso. Está bem. E se dissesse que estamos à cata dos tesouros mais espetaculares já mais vistos por homem ou mulher? Eu diria, vai direto ao assunto. Sem tretas. Gosto disso. Olhai. Um brasíduo. Parece um pedaço de lixo. Bem, agora sim. Mas... 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 Com a feisca certa. Estas criações magníficas dos ancestrais pintam imagens hipnotizantes no próprio ar. E as ruínas abaixo estão cheias deles. Um banquete indescritível para os olhos. Tal como o meu avô prometeu. Então os brasíduos projetam imagens? Pinturas de luz. Uma coisa incrível. Este mostrou uma mulher mais linda que alguma vez vi. A convidar todos para um buffet de lagosta e bifos suculentos. Devo tê-la visto uma centena de vezes quando era miúdo na oficina do meu avô. O que lhe aconteceu? Desvanecem com o tempo. Chorei no dia em que a luz deste falhou. Mas há muitos mais lá em baixo. Vais ver. Se fores até lá, verás tal como eu vi. E o meu avô antes de mim. Como é que o teu avô descobriu estes brasíduos? Esteve aqui. Há uns 40 anos. Foi um dos primeiros a vir desbravar o Oeste. Descobriu a cidade ancestral que nos rodeia. E mergulhou nas profundezas da sua estrutura. Viu o vazio subterrâneo e brasíduos brilhantes por todo o lado. Ele pegou enquanto expôdei e trouxe-os para casa. Quis sempre voltar para buscar mais, mas, enfim... Nunca juntou as lascas para isso. O que ele queria mesmo fazer... Era usar os brasíduos para montar um espetáculo. Algo que o mundo nunca vira. Parece ser um homem tanto. Um verdadeiro catador. E um artista. E sinto a falta dele. Mas vou fazer-lhe justiça. Vou reunir os brasíduos e montar um espetáculo que teria maravilhado até a ele. Com a tua ajuda. Claro. O que é que aconteceu ao certo ali em baixo? Era uma expedição única. Uma oportunidade de seguir as passadas do meu avô. Sob esta estrutura existe um vazio gigantesco. Oco, uma cúpula protegida das areias. Construímos um elevador aqui para assegurar um acesso fácil. É uma bela engenhoca, realmente. E nada fácil de... Certo. Mais uma vez. O que aconteceu? Lá em baixo? Contemplámos o tesouro que foi descoberto pelo meu avô. Imagens pintadas no ar de todos os tipos. Bailarinas. Moedas. E jogos. Ou promessas de jackpots. Não sei bem o que eram, mas pareciam ser algo incrível. Mas depois... Algo correu mal. As imagens tornaram-se náuticas. Ondas percorreram-nas. Até peixes. Parecia um estranho sonho subaquático. O sonho de Poseidon. Sim. Isso. Subitamente ouvimos um som terrível de algo a correr e depois... Uma explosão de água irrompeu do chão. Então saiu água do chão, sem mais nem menos, e encheu aquilo? Uma inundação intensa como nunca vi. Corremos como fogo da forja e mal chegámos ao elevador. Uma onda desfez-se por baixo de nós. Abalado. Mas confiante. Construí as bolhas de mergulho, marca 1 e marca 2. Tentei descer nelas e quase me afoguei ambas as vezes. O Abaddon não entende. Acha que sou louco. Mas não posso desistir agora. Avancei demais. Os brasíduos estão quase ao meu alcance. Bem, talvez possa ajudar. Sim. Talvez possas. Vocês não parecem catadores comuns? E nós não somos catadores. Somos gente do espetáculo. Como... Artistas? És uma nora que deve conhecer pouco as artes. Ensenamos espetáculos ao longo de todo o filão. O Stammer conta histórias que eu melhoro com todo o tipo. Sons e efeitos. E o Abaddon... Bom, ele... Reclama? Trata do nosso dinheiro. O que vai dar ao mesmo. Ao explorar, buscamos coisas para os espetáculos. Daí esta expedição... Ser a mais importante de todas. É profundo? Não posso ir a nadar? Só se tiveres guelras. Aquela conduta empilha 50 barris. São mesmo os Osram para medir as coisas em barris. Afinal, é profundidade líquida. Faz sentido. Faça ou não, é demasiado para suster a respiração. Daí... A nossa nova invenção. É melhor ir atrás daquelas peças. Há uma cápsula de ar comprimido intacta na Mark II, mas, tal como disse, ela ficou presa na conduta. Se conseguiste voltar com vida, devo conseguir ir até essa profundidade. Sim. Quanto às outras peças, o Stammer encontrou um bando azul daqui que deve ter o que precisamos. Vou já ver. Boa. Volta quando tiveres o equipamento. Boa caçada. De acordo com o Marland, o bando deve estar a sul daqui. outro drone a vigiar a biosfera devia tentar obter os seus dados mas como é que eu vou fazer descer um o o o o o o o o Tenho de saltar para o drone para o fazer descer. Tenho de saltar para o drone. 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 Deve ter sido daqui que o bando saiu. É melhor seguir o rastro na outra direção. É melhor seguir o rastro. Ali está o bando. Devem ter as peças de preciso. O fogo não vai ajudar aqui. Mais máquinas. É melhor tratar delas primeiro. Deve ter as peças de Deus. Deve ter as peças de Deus. Deve ter as peças de Deus. Ah! Ok, tratei de todas. Agora, para onde é que foi o bando? Ok, tratei de todas. Vamos a isso. A tempestade criou uma espiral de areia. Ótimo. Parece que o bando está preso entre aquelas espilhais de areia. Posso usar isso no meu valor. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? A membrana sintética tem o tamanho certo, mas está rasgada. Tenho de tentar outra máquina. O que é isso? Já te apanhei. Uma membrana sintética. É melhor verificar as outras máquinas. Uma delas poderá ter uma rótula que eu possa usar. Uma rótula? Boa. Ok, já tenho as peças de máquinas. Só tenho de buscar a cápsula de ar comprimido da bolha de mergulho do Morland. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. O vento está a superar forte. Tenho de me manter... Pensei que íamos finalmente afastar-nos deste sítio. Sim, ainda bem que a Eloy apareceu. Veremos. Quanto mais longa a estadia no deserto... Mais agreste se torna o humor do contador de lascas. Tchau. Tchau. Já tenho a cápsula de ar... Encontraremos forma de obter os brasílios. Tenho a certeza. Não tenho espertas para construir esta coisa. É melhor voltar pela Junta do Marland. É excelente. Até o momento em que damos de caras com uma máquina. Como te posso ajudar, parceira? Já tenho tudo o que preciso para fazer a... A... A incrível máscara de mergulho. Acho que máscara de mergulho é suficiente. Como queres. A bancada é toda tua. Abre. 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 A CIDADE NO BRASIL De que é que estás mesmo à procura lá embaixo? É difícil de explicar. É algo que causou uma avaria no aparelho que controla a cidade antiga. Acho que iniciou a inundação. Pensei que a inundação era culpa nossa. Tipo, uma armadilha. Não faço ideia como nos detectaram. Como disse, as luzes dançantes em volta mudaram. Tornaram-se vida marinha. Houve um clarão vermelho. E o rugido da água a aproximar-se? Espera, um clarão vermelho? Uma luz vermelha. Vinda de um lugar, perto da grelha no chão, de onde a água saiu, tipo um farol. Ou um aviso. Obrigada. Talvez ajude. Espero que sim. Boa sorte lá embaixo. O ar seco do deserto fez o velho palavreiro desejar um barril de cerveja de helicoidal. Para variar, concordo contigo. Até agora tudo bem. Até consigo respirar aqui embaixo. E rir. A máscara do mergulho está a aguentar. Nunca tinha conseguido mergulhar tão a fundo. E rir. E rir. A CIDADE NO BRASIL Quando este casino ainda se chamava Tempo Uma grande aposta virou o meu destino Mas agora, o destino deu a mão mais cruel de todas E a todos Tenho de desligar as luzes pela última vez E as águas do local que me recebeu finalmente desaparecerão Bem, se os sonhos têm de morrer Pelo menos posso despedir-me do meu Stanley Shen O que fez ele aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 Parece uma saída. O Poseidon está aqui embaixo, Aldous. Tenho de descobrir onde está. Grande máquina. Não há forma de lutar com aquela coisa debaixo d'água. Tenho de ter cuidado. Este sítio é enorme. E está tudo envolto numa cúpula? A CIDADE NO BRASIL Não consigo vencer esta corrente. A CIDADE NO BRASIL Estou à porta do outro lado. As coordenadas para passar ainda não é bom dela. Não acho que consiga lá chegar sem que a máquina me veja. Tenho de ver como lidar com ela primeiro. O Mormon disse que viu uma luz vermelha junto do chão quando a água entrou. Quase como uma vez. Uma espécie de sistema de alarme. A CIDADE NO BRASIL 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 A corrente está demasiado forte. Não vou chegar à porta antes da máquina me ver. A corrente não vai servir muito. 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 Ali. A corrente não vai servir muito. 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 Não vai servir muito. Não vai servir muito. A corrente 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 não vai servir muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É melhor voltar à superfície e procurar o ponto de acesso do segundo nó. Tchau, tchau. Nada para ver aqui. Só bolhas. Outro ponto de acesso. Deve levar-me ao fundo novo. Tchau. Tchau. Bem, isto vai manter-me acordada. Tchau. A música subiu de volume e o meu coração encheu-se de alegria. Esta cidade tinha-me dado uma segunda oportunidade. E agora era a vez dela. As cúpulas, a água... Ele foi responsável por tudo. Estou neste fácil. Estou neste fácil. Ok. Já tratei de ambos os nós. Agora só tenho de tratar de ativar a purga de emergência na estação de manutenção. De acordo com o mapa, a estação de manutenção deve estar na extremidade sul da cúpula. De acordo com o mapa, a estação de manutenção deve estar na cúpula. Parece que a parte deste edifício colapsou. Pode ser uma entrada. Ok. Vamos ver onde isto vai dar. Acho que já estou na estação de manutenção. Tenho de encontrar a consola e ativar a purga de emergência. De acordo com o mapa, a estação de manutenção deve estar na cúpula e ativar a purga de emergência. Vamos ver. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?